Uma jogadora nascida aqui em Governador Vladares, mas criada em Patinga no Vale do Aço, vem se destacando no futebol feminino. Estamos falando de Yasmin Assis Ribeiro. A atleta já disputou vários campeonatos, entre eles o Brasileirão Feminino, onde foi campeã pelo time que atua o Corinthians. Vai, Corinthians, balança! No coração de Yasmin, a vocação de estar em campo surgiu ainda na infância. Ao dizer para a família que queria ser jogadora de futebol, a surpresa foi grande. A sonhadora conta que entrou para a escolinha ainda criança. Meu pai me colocou numa escolinha, eu sempre pedia para ele me colocar numa escolinha, e aí ele me colocou numa escolinha com 10 anos de idade. E aí com os meninos, eu era a única menina da turma, e aí comecei a jogar, comecei a treinar, ter mais uma vida um pouco mais regrada de treino, três vezes na semana, e aprendia coisas novas, e ia desenvolvendo. Mas desde sempre eu joguei bola na escola, brincava na educação física, então, assim, mesmo desde sempre eu estou jogando, assim, mais treinar mesmo, mais regradinho foi aos 10 anos de idade. Aos 16 anos, a jovem foi convocada para a primeira seleção, aquela que marcaria o início de inúmeras vitórias. De lá para cá, o currículo esportivo foi sendo preenchido com muito sucesso. Ao longo da carreira, foram várias convocações. Recentemente eu fui convocada pela nova comissão técnica da seleção. Eu fico muito feliz também, sempre trabalhei muito para isso, tive as oportunidades, algumas oportunidades outras vezes. Minha primeira convocação para a principal foi em 2017, mas eu não tive muita chance, não tive muito espaço. E 2013 foi a minha primeira convocação para a seleção sub-20, então eu tinha 16 anos e fui para a seleção sub-20, assim, saí, eu não tinha nem clube, eu nem jogava no clube ainda, em nenhum clube. Só jogava no Amador da cidade, treinava só no final de semana e tive essa oportunidade, graças a Deus, e fui começar a trilhar os meus caminhos aí pelo futebol e pela seleção brasileira. Em 2021 eu tive a minha convocação, outra convocação para a seleção principal, aí foi o meu primeiro jogo, jogo de estreia, eu entrei e já pude ir bem, né? Dei uma assistência, fiz um gol, e logo no jogo de estreia, então foi muito marcante também para mim, uma fase da minha carreira e um dia, para nunca esquecer realmente. A jovem passou por alguns times, porém em 2017 chegou ao futebol feminino do Esporte Clube Corinthians Paulista e ficou no clube até o fim de 2018. Mas, como diz o ditado, o bom filho, a casa volta. E foi em setembro de 2020 que ela retornou ao time. Yasmin atua como lateral esquerda. Com muito orgulho, ela conta um pouco sobre um dos momentos mais marcantes para o clube, ser o pentacampeão brasileiro feminino após vencer a Ferroviária, Clube Paulista, no último dia 10. A gente jogou o segundo jogo da final contra a Ferroviária e foi um momento muito marcante, assim, porque teve recorde de público, né? Então, sul-americano, então, penso de toda a América do Sul, recorde de público é nosso, mais uma vez é nosso, porque em 2022, né? O ano passado, a gente já tinha conquistado esse recorde e aí, recentemente, no Peru, eles bateram esse recorde e a gente ficou brincando, não, a torcida toda do Corinthians também, não, vamos recuperar esse recorde, vamos fazer de tudo. Então, foi muito lindo, foi uma festa muito bonita e, graças a Deus, a gente conseguiu coroar toda essa festa com o título, né, com o levantamento da taça. Para confirmar que a escolha foi certeira, Yasmin se inspira em várias referências do futebol feminino, como Cristiane e Marta, considerada a melhor jogadora da história. Ao longo da carreira, a jovem nascida aqui em Governador Valadares também teve contato com outras atletas e, segundo ela, ter contato com essas personalidades significa uma inspiração sem tamanho. Eu cresci vendo Marta, Cris e Fu jogarem e, assim, sempre foram minhas inspirações, porém, hoje, no meio do futebol, eu conheci atletas incríveis, por exemplo, a Grazi, que vai aposentar esse ano, tomara que não, tomara que ela escute a gente no aposente, mas, para mim, ela é uma inspiradora demais, ela é uma mulher sensacional, ela é uma atleta sensacional, 40 anos, 42, eu acho, é, 42, ela fez 42 esse ano, 41, não sei, mas ela é sensacional, uma atleta, assim, indispensável em cada grupo, sabe, que escreveu essa história gigante dentro do futebol, sabe, e, hoje, podendo conviver com essas pessoas, sabe, é, nossa, é de uma inspiração, assim, sem tamanho. E, claro, encarar outros desafios em outros países e fazer história no futebol feminino não está fora da lista de expectativas da jogadora. pretendo jogar na Europa, pretendo jogar em outros países, é, mas, por enquanto, eu estou muito feliz aqui no Corinthians e, também, questão da seleção, é, me vejo, assim, com bastante, é, possibilidades, né, dentro da seleção, é, me preparando todo dia, trabalhando, quero disputar uma Copa do Mundo, quero disputar o Mundo de Olimpíadas pela seleção, quero fazer história dentro da seleção e uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, e que, graças a Deus, até hoje está dando muito certo, é que eu quero fazer história em todo clube que eu passar, seja ele qual for. Eu quero fazer história, quero deixar o meu nome na história e ter contribuído com alguma coisa para a história do clube. E, até hoje, tem sido positivo esse saldo, né, graças a Deus. A Viva Valadarense nos representando aí no futebol feminino nacional, né, aplausos para ela.